Boa tarde, a pedidos, eu estou fazendo o bolinho de banana, que muita gente gosta, muita gente aprecia meu bolinho de banana. Para começar, então, eu tenho aqui algumas bananas amassadas, umas 10, bem maduras, bem mais madurinha, mais gostoso, fica no ponto, já amassei aqui assim, agora eu vou pegar, vou botar em uma bacia maior, como vocês podem ver, acrescento dois ovos, dois ovos, um de cada vez, que se acontecer de algum está estragado, né? Ó, dois ovos aqui na bacia da massa, e mexo, mexo bem, bem batidinho, eu gosto assim. Como a banana está bem madura, eu não vou pôr muito açúcar, se não fica doce, fica enjoativo. Neste caso aqui, para umas 10 bananas, opa, para umas 10 bananas, eu vou pôr tipo, umas 4 colheres de açúcar, nem precisa ser cheio demais, depende do gosto seu, se não fica muito enjoativo, e vou bater mais um pouquinho, bem, para desmanchar bem o ovo e o açúcar também. Ó, bato bem. Agora eu vou acrescentando o trigo aos poucos, aqui eu acredito que vá mais ou menos meio quilo, ou até ficar uma massa bem gostosa, assim, bem molinha, que dê para fritar, mas também não aguada demais. Ó, vou fazendo, tá vendo? Ó, vou fazendo a massa, vou mexendo. O famoso bolinho de banana, todo mundo gosta. Tem gente que vem aqui, quando eu falo alguma coisa assim, ah, faz o bolinho de banana. Eu botei mais ou menos meio quilo de trigo. E vou mexendo. Boto umas duas tampas bem cheias de royal também, não muito cheias não, assim, mais ou menos, duas tampas de royal. Bom, agora, como eu já fiz a massa, agora vamos à fritura. Com uma colher, eu pego mais ou menos, olha que massa bonita que ficou, olha. Olha a massa linda que ficou. Com uma colher, eu pego mais ou menos um pouquinho para fazer umas bolinhas e deixo escorrer dentro da gordura. Eu já tenho minha panelinha própria, com a gordurinha própria para isso, tudo. Aquelas panelinhas antigas de ferro, mais grossinhas. Aí eu vou deixando, vou botando aqui para fritar. Você bota assim, até você achar que é o suficiente na sua panela. E vai deixando... Fica bem douradinho, eu gosto, bem assadinho. Aí vamos lá. Vamos mexer. Vamos deixar a bacia pronta, para receber os bolinhos. Eu gosto de botar um papel toalha no fundo para absorver a gordura. Depois você pode passar para outra tigela, que vai se polvilhar, açúcar e canela, se você gostar. Mais um aqui, que eu estou vendo que tem mais um espaçozinho aqui, olha. Você vai ver que daqui a pouquinho vai ter uns bolinhos bem, bem bonito, bem dourado, bem gostoso. Como vocês podem ver, os bolinhos aqui fritando, olha aí, a gordurinha. Bem fritinho, eu gosto deles bem coradinho. Se você gostar, você pode pôr açúcar e canela depois em cima. Bom, gente, retornando, pensa num cheirinho de bolinho de banana. Estão servidos? Que tal um bolinho de banana com café agora? Tudo de bom, não é, meninas? Faça um bom proveito a receita. Ficou uma delícia. Vou até abrir um bolinho para vocês verem. Como é que fica por dentro? Fica super fofinho. Vamos ver? Deixa eu pegar um pratinho aqui para nós vermos isso. Olha só. Olha que massa fofinha, ó. Os pedaços de banana dentro. Uma delícia. E não é aquele bolinho engordurado, não. Essas partes amarelinhas que vocês estão vendo. É a banana, a banana bem madurinha. Às vezes temos bananas ali deixando-se passar, ficando madura demais. Amassem e façam os bolinhos. Vocês não sabem a delícia que é. Bom, tudo de bom então? Faça um bom proveito, gente. Até qualquer dia.